Boa noite, agora são 10 horas da noite e o resultado que é o aplicativo oficial da apuração dos votos do Tribunal Superior Eleitoral, ainda aqui em Santa Maria segue com apenas 15,71% das sessões apuradas. Em entrevista em coletiva, ao vivo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, explicou que a falha ocorreu em um supercomputador que contabiliza a totalização dos votos. Parece que esse supercomputador parou e precisou ser reparado. Então, aí uma explicação oficial do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, sobre essa lentidão na apuração dos votos em todo o Brasil. O aplicativo oficial do TSE, o Resultados, segue com apuração muito lenta em várias localidades do Brasil. Nós seguimos acompanhando e quando tivermos novidades da apuração, voltamos com mais informações. TV Câmara, eleições 2020.